Olá pessoal, eu sou José Sena do canal José Sena 7 e dessa vez me pegaram com uma surpresa fazendo uma festa de aniversário no meu 50 anos. Eu completei agora 18 de agosto 2020 50 anos de idade. E quero aqui agradecer minha esposa por estar na frente dessa surpresa, meu filho Felipe, minha filha Camila, que é filha Nora. Quero agradecer que, se eu errar me perdoe, se eu esquecer me perdoe. O Renato que cedeu a casa dele, deixou as meninas usar a casa. Eu quero agradecer a Vanilda de Paula, que estava na frente também. Quero agradecer a esposa do Renato, a Sony, que ajudou. Eu quero agradecer a Lena, que ajudou fazendo a comida. A Sara, que ajudou fazendo os docinhos. Parece que ela me deu de presente os doces. Olha só que coisa mais linda. É por isso que é bom ter amigos, querida. Por isso agradecer a Sueli, esposa do pastor Murilo. Agradecer o próprio pastor Murilo. Agradecer o Anderson, que veio lá de Lelmster. A esposa Kelly. Quero agradecer a Isa, o irmão Ailton. Quero agradecer o Delso Costa, que gravou, tirou essas fotos e fez também a gravação do vídeo. Quero agradecer as crianças que vieram. Quero agradecer o Fábio, que cuidou do churrasco. Quero agradecer a Nilva. Quero agradecer o irmão Zezinho, o irmão João Pedro, o João. Quero agradecer a Nilva, que é uma amiga nossa, a família Monteiro, né? Tá sempre com nós nos vídeos. Tem bastante vídeos aí no canal com ela. Quero agradecer a Deus pela minha vida. Agradecer as outras pessoas que eu tô esquecendo aqui, quem... Mas, enfim, eu quero agradecer a todos por apoiar a Mardi aí nessa surpresa. Espero que surpresas assim aconteçam na vida de outras pessoas também. Por quê? É a minha primeira vez que eu comemoro um aniversário na minha vida. Olha que eu completei 50 anos. É a primeira vez que eu comemoro um aniversário com festas desse jeito, com convidados. Ah, quero agradecer também a sua Elma, que teve. Eu vou lembrando e vou falando. É... que ajudou muito, tá? É uma amiga nossa também. É... então, é a primeira vez que eu comemoro um aniversário com tudo que tem de direito. Que normalmente a gente comemora simples, uma comemoração simples. Faz ali uma torta de pão e eu gosto muito. A gente come, conta parabéns e tá. Eu, minha esposa, um dos filhos, porque todo mundo mora um longe do outro. É diferente país, diferentes estados. Então, da maneira que fizeram, é... foi fantástico. Eu acho que não existe festa melhor do que essa. Ó, bolo, doce, é... comida, churrasco, bebida, música, pregação, oração. Ah, tem coisa melhor, gente. Tem coisa melhor. Então, se tem alguém na sua família que nunca comemorou um aniversário, vamos juntar e vamos fazer uma surpresa, porque você não sabe a alegria que é, que fica o coração dessa pessoa. Estou falando por mim. Fiquei muito surpreso e fiquei ao ponto de estourar de tanta alegria. Mas, graças a Deus, eu consegui me manter, não me emocionei. Então, é... é... é isso aí. Eu quero agradecer a todos. Que Deus abençoe a vida de vocês. É... E você que está assistindo esse vídeo e gostou, dê um like, se inscreva, compartilhe. É muito importante para que esse canal continue mostrando e demonstrando coisas boas, assim. Isso faz bem para o ego da gente. Isso faz bem para as pessoas. Isso faz bem para o espírito, para a alma. É isso que nós devemos divulgar para o mundo afora. Alegria de estar junto. Alegria da união. A força que faz um monte de pessoas junto, fazendo com a intenção única. Então, muito obrigado. Que Deus prospere a vida de vocês. Que Deus guarde a vida de vocês. Que Deus guarde os seus familiares. Que Deus prospere o trabalho, os projetos de vocês. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. A minha gratidão é do tamanho do mundo. Então, eu deixo aqui um abraço. E um beijo. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado. Eu sou José Sena, do canal José Sena 7. Completei 50 anos. 18 de agosto de 2020. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. Que fizeram essa surpresa para mim. Amo vocês. Tchau, pessoal. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto